Fala galera do canal seja bem-vindo em mais um vídeo Gabriel trazendo hoje para vocês aqui a resolução de uma dúvida que eu tô vendo que a galera tá perguntando em live é o seguinte quando você chegar aqui nesse elevador pela primeira vez você não vai conseguir acionar tô falando do grande elevador de Dectus tá pode ver que você não vai conseguir ativar ele quando você chegar aqui para você conseguir fazer com que ele fique ativo você tem que ir em dois fortes espalhados no mapa cada forte vai te dar metade do medalhão então um forte vai te dar a metade direito e metade esquerda então vamos lá que eu vou mostrar para vocês quais são esses dois fortes o primeiro forte a gente fica localizado lá naquela região do Pântano Ionia aquela parte mais vermelha do mapa vocês vão procurar pelo Fort Farut assim que você chegar nele ali vocês já podem entrar correndo passem pelos inimigos chegou aqui no final avistou as escadas você sobe e no fim da escada você já vai dar de frente com o baú abre o baú e vocês vão pegar então ali a primeira metade do medalhão é a metade do lado direito feito galera vamos então agora para o segundo forte ficando localizado na parte de baixo aqui do mapa depois que vocês passaram ali naquela terceira igreja de Marica vocês vão vir descer aqui vão chegar aqui nesse Fort Hight acho que é assim que fala enfim não se atente ao nome não entre aqui sobe as escadas só fazer o caminho das escadas de madeira chegou lá no alto da torre aqui vocês viram para cá virem novamente para direita aqui suma as escadas e boa galera o nosso baú vai estar em cima abriu e é só pegar aí a outra metade do medalhão tá aí eu já tinha pego mas enfim para vocês vai tá aparecendo aí para vocês pegarem beleza feito isso galera já tem as duas metades do medalhão eu quero que vocês agora de uma viagem rápida de volta lá para o grande elevador de arquitectos e dessa vez quando vocês chegarem aqui já com as duas metades do medalhão né é só vocês chegarem aqui se aproximarem aqui deste elevador e boa você já podem agora interagir e habilitar aí o elevador que vai te levar aí para uma nova área beleza esse era o vídeo de hoje galera vou deixar rolando a cutscene mais se vocês não quiserem levar spoilers não assistam tá se vocês gostaram deixem aí deixam curtir deixe comentários fiquem com Deus um abraço fui e até mais oi 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 oi